Um excelente tarde para todos vocês. Eu estou muito feliz aqui neste dia, neste dia de 14 de maio de 2020, para vocês que estão nos acompanhando no canal do Roche de Águia Santana. Senhor Sérgio! Yes, yes. Senhor Sérgio! How are you doing today? How are you doing? I'm listening to... I'm fine, the BOA has helped me now with the Zoom. I hope it works. Yeah, it's working. I'm just introducing you to our audience. So, in Portuguese, just give me some minutes, two minutes, two minutes to finish the introduction. Okay? I will accept, I will accept, I will accept. Okay. Como eu dizia, nós estamos hoje de uma maneira muito especial com um convidado fenomenal, uma pessoa de profundo conhecimento e que vai trazer conhecimento para você também, que nos acompanha no canal do Roche de Águia Santana, no canal do pastor Sérgio Monteiro, canal da VAR. De maneira muito especial, nós estamos recebendo hoje o Rabino Dr. Yuval Lapide. Dr. Yuval Lapide é um estudioso e um tremendo participante, um importantíssimo participante do diálogo interreligioso. É um rabino judeu que vive na Alemanha... Where do you live right now, Rabbi? Near Frankfurt. Near Frankfurt. Ele mora próximo de Frankfurt. Ali numa cidade próxima de Frankfurt, na Alemanha. Eu quero agradecer ao... Frankfurt International Airport. International Airport. Frankfurt International Airport. Próximo ao Aeroporto Internacional de Frankfurt. Quero agradecer ao Diego. O Diego é um amigo nosso, um amigo da internet, que nos fez a ponte com o Dr. Yuval Lapide. Conversei ontem com o Dr. Yuval Lapide em espanhol, em alemão, em inglês, em hebraico, conversando um monte de línguas aqui. É uma pessoa fantástica, de uma alegria maravilhosa, de um conhecimento tão grande quanto sua alegria, se não for maior. Veja o sorriso que ele já está dando ali para você. Nove horas da noite lá, na Alemanha. E ele, de maneira muito bondosa, de maneira muito amorosa, vai conversar conosco sobre os caminhos da fé abrahâmica. Sobre a importância de Abraão. Sobre a importância de compreensão mútua entre cristãos e judeus. Eu vou fazer uma pequena biografia. Eu vou fazer uma pequena biografia de você, falando das pessoas sobre o seu pai. Em apenas 30 segundos. Então, vamos começar a nossa entrevista, ok? Sim. Ok. Dr. Yuval Lapide, filho do antigo embaixador de Israel em Milão, Pinjas Lapide e Ruth Lapide. Foram dois historiadores da religião de Israel, teólogos. O Dr. Pinjas Lapide, um teólogo. Fenomenal. Com ideias extremamente avançadas. Ideias que aproximaram o cristianismo e o judaísmo, principalmente depois do período pós-guerra. É interessantíssimo um diálogo que o Dr. Pinjas Lapide esteve com Jürgen Moltmann. Fantástico diálogo. E também um livro maravilhoso que ele escreveu chamado On the Resurrection of Jesus. Na mesma linha, o Dr. Yuval Lapide tem trabalhado num diálogo interreligioso. Nós já estamos planejando outras conversas, inclusive pessoalmente. Eu estou dizendo às pessoas que estamos planejando novas conversas, incluindo pessoalmente. Então, o Dr. Yuval deve vir ao Brasil. Exatamente. Desculpe? Sim, estou muito orgulhoso de vir ao Brasil e de continuar falando com o Brasil. Exatamente. Estamos planejando. E você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A entrevista vai ser da seguinte maneira. Eu já quero passar para nós não perdermos tempo também. Nós vamos ter aqui aproximadamente dez minutos. Eu vou fazer algumas perguntas agora mais de cunho pessoal, para nós entendermos quem é o Dr. Yuval Lapide. E com algumas perguntas de cunho pessoal. Depois de uns dez minutos eu vou fazer um resumo do que ele falou, para que nós tenhamos fluidez, para que ele possa falar com pensamento livre. E depois vamos seguir na entrevista. Vamos ter praticamente quatro perguntas, três perguntas ou quatro, para que o Dr. Yuval possa nos brindar com o seu conhecimento, sua alegria e aquilo que ele nos disse essa semana com as berahot de compreender a nossa fé, as raízes da nossa fé. The roots of our faith. Ok? Então, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A entrevista será em inglês. Eu vou depois fazer uns resumos. A cada dez, quinze minutos eu vou fazer um resumo conforme o Dr. Yuval Lapide. Can you see me clearly? Can you see me clearly? Exactly. Everybody's seeing you and listening you a lot. I'm going to send you the link of my channel that your friends can use it to see in the YouTube. Ok? Ok? Yeah. Just wait a minute. You can send it afterwards, after the broadcast. Ok. It's not urgent. When we finish. Ok. Dr. Lapide, first, thank you very much for accepting our invitation to talk about the roots of our faith, our common inheritance from Abraham. First of all, I would like you to introduce yourself to our audience. So, I'm going to make the first question of all. Who is Yuval Lapide? Yes. It's a good question. Well, I am a scholar, the son of, as you told, Pinchas Lapide and Ruth Lapide. I'm a Jewish bridge builder. I call myself a bridge builder. You will translate that into Portuguese later. I was brought up in Israel. I grew up in Israel. And I have been doing now this job of bridge building for 40 years. Exactly. I came to Germany. I came to Germany in 1974. And ever since I came to Germany, I felt a very close relationship to Christian people. Because my father, my late father, Pinchas Lapide, always used to introduce me to Christian people all over the country. And wanted me to participate in the Christian Jewish dialogue. Of course, as a child and as an Adonis. And I did it on a corresponding level as a boy, as a youngster. But I felt always very close, Sergio, to Christian people because my father taught me to get close to Christian people, to my brothers, to my brothers and sisters. And I was used to going to many people, to many. I was attending with my parents, many seminars, many conferences, many, many worships all over Germany because my father felt a vocation. He felt a vocation to go to Germany and to talk to many people. This was his vocation. You will translate it to the people. So I grew up in a very inter-religious ecumenical atmosphere. I grew up in a very inter-religious ecumenical atmosphere. And I always felt I belonged to the communication between Christian people and Jewish people. I always had a very strong Jewish identity. But I felt more, I felt closer to Christian people than to Jewish people. I felt closer to Christian people than to Jewish people because my parents instilled, instilled into me that it was highly important after the bad things happened, after the Shoah happened, to reconcile, to reconcile with Christian people, to meet Christian people and to tell them, to tell them how much, how urgently, Sergio, Sergio Monteiro, my new friend, how urgently they meet Jewish people, the Jewish Torah and Jewish understanding of the Old Testament and of the New Testament. So I grew up in a very ecumenical atmosphere. And roughly 20 years ago, I felt I had to, I had to develop my own reputation as a scholar. So I went to America, United States, to Paris, to Israel, to London, and I studied a lot Jewish exegesis. And I did a lot of studying all over the world concerning Talmud and Midrash and Agatha. And I decided, I felt I have to carry on, to carry on the message which my father used to start with. My father passed away 23 years ago, and I feel I have to carry on the, to carry the torch, the torch of reconciliation and of beginning, a new beginning with Christian people after the Holocaust. And you feel, I'm so thankful you met me and I'm so thankful that my new friend, the, what's his name? Diego, 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 Diego Jacob, Diego Jacob, Diego Jacob in Switzerland met me in the internet and he was contacting you. And you were contacting me because I want to convey the message. I want to convey the message of reconciliation and of repairing the relationship between Christian and Jewish people also to Brazil. I'm so happy Diego Jacob contacted me and I feel I have to tell you people in Brazil a lot about what it means to talk to a Jewish person, what it means to cooperate with Jewish people in order to more profoundly understand what it means to be a Christian. Let me repeat that, Sergio. I aim at explaining Christian people why they urgently need a Jewish understanding of the Torah and of the Midrash in order to become better Christian people, in order to become authentic Christian people. This is my mission. And this is, this is the testimony of my father, of my late father to me. It's amazing. Let me just translate this question, this answer, amazing answer to resume this answer to our audience. Dr. Yuval contou um pouco que ele é filho do doutor, do Rabino falecido Pinhans Lapid, Ruts Lapid, e que desde muito cedo ele foi apresentado a fé cristã, em decorrência do seu pai, tendo como missão dele um diálogo interreligioso e um processo de reconciliação. Esse processo de reconciliação. Então, ele colocou no coração do Dr. Yuval e dos seus irmãos... How many brothers do you have? I'm the sole child, only child. Only child, ok. Então, na verdade, assim, colocando os seus irmãos cristãos, né, que eles deveriam ser, criar pontes. E o Dr. Yuval criou a sua própria reputação, há 25 anos ele foi para os Estados Unidos, ele pensou tempo para construir uma reputação. O Dr. Pinhans faleceu em 1997 e seu pai passou, certo? Ele passou, exatamente, em 1997, e ele foi morto em Alemanha. Ele não foi transferido para Israel, porque esse é o lugar onde ele estava trabalhando tão duro, e esse é o lugar onde ele terminou sua vida. Então, assim, em 1997, ele está enterrado ainda em Israel, então, na Alemanha, porque ele sentia que ali era onde ele deveria estar, porque ali foi o lugar onde ele trabalhou a vida inteira. A ideia do Dr. Yuval, seguindo no rastro do pai dele, ele falou algo fantástico no final, eu vou traduzir para vocês, é exatamente continuar um processo de reconciliação entre dois irmãos, entre dois filhos de Abraão, aqui eu estou parafraseando, entre dois filhos de Abraão, que têm estado em batalha durante muito tempo. O pai dele sentia que depois da guerra, depois do Shoah, era necessário que esse processo se aprofundasse, e ele colocou no coração do Dr. Yuval essa vontade, essa missão. E ele disse algo fantástico no final, no início ele disse que ele se sentia mais próximos dos cristãos do que dos judeus. Você disse que você se sentia mais perto dos cristãos do que dos judeus, certo? Exato, é realmente o verdade, é o verdade, é o verdade. Mas eu te digo, eu me vejo perto de pessoas como Sergio Montero e Diego e outras pessoas que eu conheço em Alemanha e Israel e América, mas apenas no conditiono que eles realmente, realmente thirstam por apreciar o oportuno, o oportuno de aprender de um jovem, 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 de um jovem. E aí, gente, eu gosto de Deus que vocês tenham, de um jovem, de um jovem, de um jovem, de um jovem de Deus, de um jovem, de um jovem, de um jovem, de um jovem. and hunger for people like myself, they are really true friends of mine, true friends who know that they know too little. I love Christian people, Sergio Monteiro, who know that they know too little and who know that they need Jewish people, their older brothers and sisters, in order to better understand the Christian faith and their origin in the Jewish faith. O doutor, então assim, ele disse que ele gosta de conhecer pessoas dentro da comunidade judo-cristã, que entendam que precisamos daqueles que são nossos irmãos mais velhos, nossas irmãs que são o povo judeu, para compreender melhor a nossa própria fé. Nós falávamos sobre isso ontem, ficamos uma hora quase conversando ontem, sobre esses aspectos que são importantíssimos. E aí, minhas palavras para você que está nos assistindo. Abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir daqueles que são nossos irmãos mais velhos. Há tanto a aprender de eruditos judeus, como o doutor Yuval, como o doutor Pinjas, como vários outros eruditos, Jaco Nelsner e outros, que também trabalharam no diálogo interreligioso. Ficar construindo muros não serve. Não serve. Building walls is not useful. We need to build bridges, right? Então assim, nós vamos agora... Então ele falou que o pai dele... O que ele disse no final, que eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Aquele que é... Aprende da Torá, da Midrash, do Mishnah, ele aprende a ser um melhor cristão. E eu tenho falado isso para vocês aqui no meu canal. Eu tenho falado para vocês que o verdadeiro, o melhor cristão é aquele que entende as suas raízes e não aquele que quer se afastar dela. Ok? I just thought, I just translated, made a resume, a shortening, and I told the people that the better Christian that can exist is the one that does not want to get far from our, from its roots, but to understand the roots of our faith. Ok? Exactly. So, let me ask you another question, so we can move on in our understanding. Before we go to the... I'm very anxious to see the exegesis that you promised us, but before that, why do you think that's so important to Christian scholars, and not only to Christian scholars, but to Christian people to understand the Midrash, the Jewish traditions, and what the impact of that to their lives and to their understanding of the New Testament? Very good. Sergio Monteiro, a very good question. I would like to tell all the people in Brazil, the Catholic people and the Protestant people and the Free Church people, the Evangelical people, in... I will show you something, I will show you something. This is one of my favorite books. This is the book of the Torah, where I'm going, which I'm going to use today, and I want to show you that one of the chapters I'm focusing on. Can you see that, Sergio? Yeah, sure. Let me just place your video full screen. Yeah. I would like to show that to the Christian people. This is one of my book called Exegetical Work on the Torah. This is a classical book which people use in the universitarian studies. This book here, one of the thousand books. And today, I'm going to use this book, Chapter 12 in Genesis on Abram. Abram was called by God to leave Mesopotamia and to embark on a journey to Israel. Can you see that, Sergio? Yeah, sure, sure. I'm seeing. And you see the text, the basic text is there, the capital letters. And all the small letters you see below are commentaries, are huge commentaries which the sages of the Jewish faith have developed over 2,000 years. This is the so-called Midrash and this is the so-called exegetical work, Midrash and Agadah. And I, as a Jew, when I read the Holy Bible, I always read, I always use these tremendously important explanations. I love it. I love it as well. these tremendously important explanations and deepening, the deepening of the meaning of the bare words of the Torah. And I showed you something else which I'm going to use tonight. There are more books and another classical book with this word. This is a Midrash. This is one of the classic books called Midrash Rabbah which is absolutely necessary when you study Jewish exegesis at the University of, let's say, Montevideo or Rio de Janeiro or wherever you can study Judaic studies, Judaic exegetical work. So this is one of the classic Midrashim called Midrash Rabbah. And I just opened, I would like, I would like to open the page where the archometries don't fall apart but this is the work you have to study at the University of Brasilia or Rio de Janeiro or Israel or New York or Jerusalem in order to profoundly understand the meaning of the Torah. You see, this is only one book, this book is only on Genesis. This book I'm holding now in front of the people in Brazil is only Midrash. You see here it reads Midrash. Whoever can read Hebrew sees the word Midrash. This is Midrash. This is the Midrash on Sefer Bereshit. So this is only a Midrash on Sefer Bereshit. so I want to tell the people this book is so extremely important because it adds a lot a lot to the understanding of the mere text. When I study and when I teach people in let's say level, upper level, upper level exegetical work I use this book of course I translate it into German because it's you see that it's very very densely written and it's absolutely profound and this is the treasure of Jewish faith. This Sergio is the treasure is the profundity is the challenge of Jewish faith. This is what made Judaism so thrilling thrilling over 2,000 years because we have not only read as many Christian people do the mere text of the Bible because you people read in Portuguese or in Spanish or in English the mere text of the Bible let's say Genesis 12 which I'm going to focus on but we always read at the same time the many many works which expand on this mere text of the Bible let's say the challenge I feel I want to tell the Brazilian people or German people or wherever I meet interested Christian people I want to tell them what is beyond what is beneath the classical text they read in Portuguese because you know when you Christian people read the Bible you think you have understood something something and I used to say when you stop we begin when you think you have understood the text of Abraham who was called by God to leave Mesopotamia and to enter into Canaan and to do God's will there and to meet people and to spread the news of monotheism when you Christian people I tell people in Germany when you think you have understood the text we begin to understand it in Hebrew I read that in my mastering and right now I'm reading in my PhD as well and assim e aí ele mostrou algumas coisas e ele vai utilizar mostrar como é feito uma exegese judaica que é o próximo ponto que nós vamos conversar e aí vai ser um pouco mais denso para você que não conhece como é feita uma exegese judaica como são utilizados os textos dentro da exegese judaica você talvez esteja um pouquinho perdido ele entende que para que o cristão possa entender melhor o texto ele precisa necessariamente ir lá para além do texto clássico que a gente entende o texto clássico que ele está falando é o texto bíblico e principalmente na tradução lembra que eu falo para vocês sempre aqui nos nossos canais que quando nós lemos o texto em português nós estamos vendo um lindo filme mas um filme em preto e branco quando você lê no original hebraico você lê colorido e quando você vê o mesmo filme só que de maneira colorida colorful mas quando você entende a tradição judaica você entende o pensamento dos rabinos dos sábios que ele disse de maneira muito própria que é o conhecimento judaico que foi produzido em dois mil anos por mais de dois mil anos lembrando que o Talmud vem desde da época de Esdras até quatrocentos depois da era comum então você vai entender melhor como é impossível e é onde que ele disse e é o que ele quis dizer é impossível parar onde nós paramos onde o cristão geralmente para eu vou fazer o papel aqui do cristão eu vou fazer o papel do cristão mas eu estou identificando eu sou um marrano marrano conversor eu realmente amo você ver então ele disse assim quando os cristãos param o judaísmo começa ele costuma dizer isso para o pessoal isso é uma verdade no meio acadêmico também eu tenho muitos livros aqui que a primeira versão produzida na década de 70 quando não havia ainda todo esse boom do diálogo religioso acabava sendo diminuído e não se perguntava o que os teólogos judeus estavam fazendo e aí depois quando se vai ver há um tanto conhecimento rico que o doutor Ivaldo Lapid vai nos passar também quando ele começar a fazer a exegese de Gênesis 12 nós não vamos conseguir fazer toda a exegese nesse programa nós temos mais meia hora de programação por causa do horário dele lá mas nós vamos ter outros encontros que vamos aprofundar outros aspectos outros aspectos resumindo então o que ele disse é extremamente importante porque o povo cristão tem se acostumado a ler com preconceito com preconceito a ler o texto apenas de um ponto de vista aí são palavras minhas um ponto de vista da reforma precisamos bypassar é o que a gente chama de nova perspectiva Paulina the new perspective on Paul and the new perspective on Judaism the new perspective on Jesus are inviting us to read the Bible into the context the Jewish context right essa é a próxima pergunta que eu vou fazer para o doutor Lapid antes dele mostrar para nós uma interpretação de Gênesis uma exigese e você eu gostaria de addir even more important você vê Sergio Montero você tem que dizer a gente quando a cristian pessoas wherever eles vive read a so-called Old Testament a Tora ou a New Testament a Brit Hadashah a cristian pessoas muito often não entendem que a root a basic experiência da Old Testament e da New Testament é a Holy Land Israel so people very often forget that everything that happened with Ibram with Sarah with Jacob with Isaac with Joseph all the stories all the famous stories even in the New Testament the birth of Jesus and the crucifixion of Jesus and the Sermon on the Mount and the Beatitude and all the wonderful parables he was holding he was talking to Jewish people he was a Jewish rabbi he was a Jewish scholar he mastered he mastered the Jewish language he was profoundly erudite he knew the Hebrew language and the Aramaic language perfectly so when he spoke to people and when Abram spoke to God and when Abram spoke to other people they spoke Hebrew the biblical Hebrew which is which is still in use when reading the Bible which has been conveyed over centuries so when I read the Bible I use the same language and the same thinking the same thought patterns which were used in the time of Abram and of Jesus of Nazareth and this is so important for Christian people because Christian people don't understand very often don't understand that there is a gap between what they think they know and between what they what they believe they they know and they accept in their faith and what really what really reads in the Bible because there are worlds of differences between what Hebrew says and what the translation of Luther or of the Catholic Church says in the respective language of either country and I go to people and I hope to reach a lot of Brazilian people to and explain to them what is the in German you say the what is the origin what is the original the original position of all those texts and of all those people in the first place because Christian people have to understand the Torah the Torah was developed was created in the Holy Land not in America not in South America in Latin America and you need to understand what does Hebrew mean in the time of of Abraham what does Hebrew mean how does Hebrew work how do people interact how to how do people believe what does the Hebrew language mean in the first century when Jesus was preaching in Israel and in Nazareth and in in Decapolis so this is so immensely tremendously important to correct misperceptions misperceptions on the part of Christian people who think by opening the Holy Bible in Portuguese they understand the Bible it is not the case because you have to understand it in the original version and even if you master the Hebrew language you have to understand the idiomatics of the Hebrew language you have to understand certain expressions in the Hebrew language at the time of Jesus and Abraham and Isaac and Jacob and Joseph this is so important because you cannot force certain explanations on the basic meanings of the Bible Hebrew has its own its specific own structure of communication and there are certain terms specific holy terms which need to be understood and if you don't understand them you just misinterpret them and that's why I'm so thankful to be a Jewish scholar Sergio because I studied all these wonderful texts and I studied the explanations the rabbinical explanations given to the wonderful text over 2000 years and when you give me a certain quotation a certain verse we're going to talk tonight about Abraham in Genesis 12 which you will be reading out in a few minutes in Portuguese and I will be reading it out in Hebrew when you read that you will understand that Hebrew has a different approach has a different connotation of words and people have to understand that this Hebrew is so immensely rich is so immensely filled with with the profundity and with spirituality you don't get the meaning if you don't delve into Hebrew doutor ele quis acrescentar pessoal ele quis acrescentar que assim é extremamente importante não apenas entender basicamente entender profundamente que você precisa salto na tentativa de compreender o texto sem querer colocar o pensamento luterano o pensamento católico ou o pensamento cristão sobre um texto que é judaico pensamento cristão aqui no sentido denominacional medieval principalmente muitas vezes quando nós vamos ao texto eu tenho falado isso para vocês nós estamos enxergando o texto através dos olhos de lutero de luther e nós precisamos tirar os óculos i'm telling the people that we have to take off our our glasses the christian spectacles exactly então tirar e entender aquilo que na teologia nós chamamos zitzinleben que é o contexto invencional onde o texto foi produzido se o contexto o que que significa proibir proibir não liberar soltar escrever no céu etc o convite do doutor do doutor do seu pai dos teólogos que tem trabalhado nesse diálogo interreligioso é que nós deixemos de lado preconceitos que nós pensamos cristãos judeus etc para que nós entendamos conjuntamente o próprio texto da bíblia através de uma leitura do original ao invés do que nós pensamos acreditar ser original e daí a multiplicidade de traduções de um único texto por que existem tantas traduções de um único texto porque cada um usa seus preconceitos suas vontades seu conceito de credo sua ideia de doutrina o doutor o doutor o doutor o doutor o doutor está dizendo é que nós precisamos fazer um salto sobre isso e aí quando ele mostrar agora a leitura judaica do texto de Gênesis 12 eu vou mostrar para vocês em português aqui o texto e ele vai fazer a exegésia do texto de Gênesis 12 mostrando as diferenças que existem entre os textos e aí vocês vão começar a compreender algo que eu tenho falado sempre para vocês junto com o Jorge Thiago Santana também o texto é muito mais amplo do que o que nós vemos na língua em português também é importante entender o quanto mesmo que você saiba hebraico doutor Ivald disse o seguinte mesmo que você seja experto em hebraico se você não compreender o contexto no qual o texto foi produzido você está perdido você está perdendo doutor Ivald I think that we have an amazing time so an amazing answers right now but I'm really curious about your exegesis of the text of Gênesis Bereshit Passuk 12 and I think that our audience as well so would you please give us the demonstration of this exegesis in the next in the next minutes I'm going to project to show to the people here the text in portugues exactly I will be reading it out in hebrew the first nine verses I will be focusing on the first nine verses and you will be translating them afterwards into portugues because this is going to be the contents of tonight's exegesis exactly just wait a minute just wait for some two minutes to share our screen here the text Bible the Bible here ok one minute ok ok share screen ok so now we have the Portuguese in your screen pessoal está aqui o texto em português o texto em português o doutor Iovar vai fazer a leitura então em hebraico e nós vamos acompanhando ele vai ler os primeiros nove versos depois nós vamos traduzindo aqui os nove versos ok ok I will be reading it out in Hebrew and then you will read it out once for the people in português ok this is Genesis 12 I will E aí 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 and they went on the continuation of that trip so twice we see the term Bet Seto there is a certain term in Hebrew used which is very peculiar namely when he quit Bet Seto Micharan and the rabbis who wrote the Midrash who wrote the wonderful innumerable comments on the text of the Bible were reflecting why does it say Abram was 75 years old in verse 4 when he quit when he quit Haran when he just went when he went on his journey and the idea is again in first life it's being repeated Abram made an exodus person who really made a yetziah yetziah means an exodus a final farewell so to speak of polytheism and of atheism it was not not only leaving a certain place it was leaving a mentality he was totally leaving behind Sergio my new friend the mentality of paganism the mentality of worshipping idols this vayatseh this leaving this quitting definitely quitting means in Hebrew the people in Brazil means finally finalizing finalizing your old way of thinking and starting and starting a new behavior starting on a new trip to a new destination whereby we people the rabbis say he not only quit physically from one place to another but he quit spiritually he quit all the mentality all the old thinking of paganism and all the old thinking of of trusting himself and of serving children you know all the bad things serving children to the to gods and to idols all this thinking all his way of life he was quitting in order to start on something totally new and you see when he comes to Canaan the first thing he does is building an altar to the to the vivid god to the lively god he did not want to sacrifice children he did not want to sacrifice his wife or to sacrifice certain material to cut down woods or to slaughter animals things he was used to doing in in Mesopotamia you see that he builds twice the short story Sergio and people in Brazil tells us that twice that he was building an altar and he was calling the only god of the creation which means that he profoundly understood god wanted him to quit something to finish to finish his old way of thinking and to start the idea to start the revolution of monotheism Dr. Duval thank you it's amazing I have a lot of things to translate here pessoal eu tenho um monte de coisas para traduzir para vocês agora então vocês vão ter que escutar agora um pouco me escutar falando mais aqui eu sei que para vocês fica meio complicado mas não há coisa que nós tivemos com o Dr. Duval é deixá-lo falar mais tranquilamente mais fluidamente e eu vou traduzir agora basicamente o que ele disse ele começou então lendo o texto de Gênesis 12 graças a Deus Baruch Hashem porque ele me deu uma mente que dá para lembrar de algumas coisas então o Dr. Duval leu o texto de Gênesis eu li ali em português e ele fez uma análise de várias expressões e de ideias que estão no texto então quais são algumas ideias importantes que ele apresenta no texto primeiro que Deus diz chega para uma pessoa de 75 anos do nada e ele diz assim sai da tua casa da tua terra da tua parentela da casa do teu pai de tudo larga tudo larga absolutamente tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar e aí ele tocou num ponto muito interessante aqui para resumir o que ele disse porque ele mostrou no hebraico algumas situações por exemplo Deus diz assim sai para ti sai para ti sai você vai ter que viver por você mesmo agora você não vai depender mais de papai e aí o contexto judaico já uma parte que ele diz mais adiante é que assim o contexto no qual eles viviam Sarai e Abram eles viviam em um contexto de idolatria uma nação extremamente idólatra de outros caldeus não era monoteísta era politeísta e Deus diz para eles sai sai de tudo e ele tem uma frase que eu gostei muito que diz assim you have to give to quit everything to get everything então você tem que você tem que largar tudo para obter tudo e ele disse outra coisa muito interessante you have to quit everything to get everything to spread everything this is so important tell the people what I tell you is Abram was so convinced of God because because the task he was giving to him was everything or nothing Hashem God did not want to do half things half measures availed nothing he had to go in a total new mission leaving everything which he was used to before in order to get everything totally new namely monotheism instead of polytheism Abraão Abraão não servia nada do que Abraão tinha dito ele acrescentou agora o que ele tinha dito antes também nada do que Abraão era nem tinha servia para a missão que Deus estava dando para ele que era a ideia do monoteísmo ele tinha que deixar tudo que o apoliteísmo deixar todas as suas ideias tudo aquilo que ele pensava ser verdade para trás para sair nessa missão que Deus entregava ele falou várias vezes a palavra missão porque na ideia dele no pensamento dele ele vai usar o verso 5 que fala que Abraão levou consigo que são as almas que ele fez é muito legal isso as almas que ele fez não significa necessariamente é uma expressão hebraica uma expressão judaica uma expressão antiga que tem a ver com convencer as pessoas com falar com as pessoas e mostrar para elas aquilo que era sua missão em outras palavras Abraão ele tinha total convicção total conviction ele estava totalmente convencido de que aquele Deus era verdadeiro Deus não fala com ele não se apresenta para ele Deus não vem com muitos discursos mas em poucas palavras resume quem eu sou quem eu sou quem você é e o que eu quero de você para onde você vai e aí ele faz isso chega em Arã e ali em Arã ele converte pessoas ele não ficou para si isso é muito legal ele não ficou para si a bênção de Deus ele não guardou no bolso da bênção de Deus e aí o doutor Ivaldo diz o seguinte que o que Abraão estava passando era basicamente a experiência do povo judeu aquela experiência que Deus queria do povo judeu que era de receber bênçãos e de levar bênçãos como eu já falei para vocês é o mesmo que nós encontramos lá na parábola do filho pródigo aquela parábola que não é o filho pródigo em outras palavras quando nós encontramos nas escrituras o doutor Ivaldo estava mostrando o seguinte capítulo 12 de Gênesis é um protótipo da vida do povo judeu é um protótipo da vida da vida da missão do povo judeu o povo judeu não era para ficar em um lugar o povo judeu tinha que estar em um lugar dois lugares três lugares ir aqui ir ali voltar aqui sempre levando a verdade no monoteísmo o importante na pregação de Abraão não eram conceitos éticos não eram tanto conceitos éticos morais etc era basicamente apresentar o único Deus de Israel era um Deus criador de todas as coisas senhor de tudo que fala fala com Abraão e aqui é interessante eu estudei isso no hebraico também é muito interessante muito legal porque Deus vem com palavras sucintas ele disse palavras sucintas assertivas diretas e dizendo para Abraão olha sai da tua terra sai e aí no final das contas ele simplesmente escuta obedece e faz e aí uma coisa muito importante no discurso do doutor é o seguinte Abraão não hesita primeira coisa ele não hesita ele não hesitou em obedecer ele não hesitou em falar ele não hesitou em andar ele não hesitou quando ele responde a Deus ele não hesitou em lugar nenhum ele sempre cumpriu ele sempre obedeceu que aí ele diz que a alma do povo judeu obedecer que é quando eu li no Midrash também que diz o seguinte não era apenas sair fisicamente que Abraão Abraão saísse apenas fisicamente para que ele pudesse ter todo o novo e ser o novo que Deus queria que ele fosse em uma nova missão em uma nova vida em uma nova pessoa ele tinha que sair duas vezes sair duas vezes a primeira era fisicamente de onde ele estava a segunda era aqui só que não é só aqui 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 porque Deus fala mais fala principalmente ao coração e se Deus se você não escutar Deus falando ao teu coração na mente não vai adiantar muita coisa não vai adiantar muita coisa porque ele usou uma expressão que eu gostei demais é uma expressão típica da Nefeshirud que é assim eu não fico questionando o que Deus me fala eu aceito porque ele é Deus right I just told them I want to tell even something more something more which is very important just let me finish here so I can pass it back to o judeu não questiona Deus Abraão não questionou e a principal mensagem desse texto que ele estava dizendo era não questione I'm just telling them they obey I got that right ok please go ahead but you have to tell listen which is very important something important in order to understand it the question is not do you obey or do you disobey God the question is do you trust God or do you distrust God that's the point vocês confiam em Deus ou não o mais importante não é obedecer simplesmente a questão de obedecer ou não obedecer o mais importante é você confia em Deus ou não que são as primeiras frases de Abraão exactly and Abram is the type the prototype of person the Bible tells us that he that really trusted he trusted in his profound heart of hearts that this voice which was conveyed to him was the voice of the only living God and if you feel that this God is addressing you you have no doubt no reservation because you feel in your heart which is the most important organ according to the Bible the lev the heart el corazón the heart is the most important organ spiritually speaking in the whole Jewish Bible and if you don't feel God in your heart you don't feel him anyway he said 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 Abraão he creed he confiou and he he turned out the prototype of those people and the model of confidence that God is for this that in the New Testament he said the New Testament also in the first no seu coração no seu coração você deve sentir que Abraão sentiu ele ouviu Deus falando no seu coração e o sentiu o órgão mais importante na Bíblia judaica no pensamento judaico é o lev que é o coração ele é o mais importante ele coraçona the heart é o mais importante se você sentir Deus em seu coração ótimo mas se você achar que ouviu Deus e não o sentir em seu coração aí há um problema e você can tell the people the whole story of Abram the whole huge fascinating story which we may be talking about in another session is all about the trust you feel in your heart towards the living and inspiring God Abram is the father of every believing person according to Paul in the letter to the Galatians in the letter to the Romans is being highly praised Sergio is being highly appreciated by Paul because Paul knows Abram is the father of the believing person Abram is the father of the faithful and Abram is the first person ever in the Holy Bible who understood who grasped God who had an approach to God in his heart so the Bible wants to tell us if you open your heart if you really open your heart and you know that according to Deuteronomy 6 4 it's the basic confession of the Jewish faith it's the basic pillar the genet of the Jewish faith hear oh Israel hear oh Israel your God is only your God is the omnipotent and you have to believe him in your heart it reads in the next verse Deuteronomy chapter 6 verse 5 you have to work you serve your God with your whole heart with all your inclinations in your heart and not in your mind and this is exactly what Abraham later Abraham did he was opening his heart and when you open your heart you know exactly what you have to do and what you have to abandon and this is according to my profound understanding the mystery and the key to understanding Abraham's explicit listening to God he was opening his heart and he met his creator his master in the most holy place you can meet God in your being namely in your heart and when you meet God in your heart you don't doubt anymore you know for sure that listening to God is the most important event in your life that's why the Bible spends very very few words in this vocation to Abraham when Abraham when God spoke to Moses in Exodus 3 and 4 there is a very long conversation because God was addressing Moses in the mind and not in the heart but in this case God was addressing Abraham primarily in the heart and in his heart he understood that God was talking to him and when you experience the living God in your heart you are totally convinced basically he pediu para que eu lembrasse vocês o seguinte a história inteira de Abraham tem a ver com confiar abrir o coração abrir o coração a Bíblia inteira é por isso que Abraham usa poucas palavras para descrever porque ele sabia sentia no seu coração que ele estava falando e recebendo a mensagem do verdadeiro Deus do God Almighty do verdadeiro Deus Todo Poderoso e que por isso Paulo fala tanto de Abraão Paulo no Testamento porque Paulo entendeu que Abraão foi a primeira pessoa a conseguir compreender um pouco de como é o relacionamento com Deus o relacionamento com Deus não é baseado na sua mente o relacionamento com Deus é baseado no seu coração em abrir o seu coração entender Deus falando no seu coração o judeu tem isso no Shema primeiro porque você quando ele cantou que o Shema Shema Israel Adonai Elohein Adonai Erhad ele essa é a ideia o próximo verso diz Amaras ao Senhor teu Deus de todo teu coração em outras palavras com todas as suas inclinações com todas olha que interessante não é com seu pensamento no sentido do racionalismo grego não é com seu pensamento você precisa entender com as suas afeições amar confiar confiar e amar mais do que entender o que Deus faz mais buscar entender quem Deus é o que Abraão fez foi aceitar o que Deus falou confiar emunar ter a verdadeira confiança e fé em Deus isso é extremamente importante lembra o povo do Brasil que a mensagem da bíblia a mensagem da história de Abraão é de que ele confiou sem questionar abriu seu coração e abrir o coração é o que faz você buscar que torna você capaz de compreender a mensagem de Deus para você Dr. Iroba we have overpassed our time so we have almost 20 minutes past the time but if you want continue you can go I have to tell you something also very important because my Brazilian have to understand that just to give you another pearl to ignite you to incite you to more profoundly read and listen in the Hebrew language again and again my message dear people in Sao Paulo please listen to Jewish voices please confront the Jewish story the Jewish storytelling behind the Christian interpretation behind the text in the translation of the of the Old Testament into Portuguese because behind the story is the real story is the true story is the profound message I give you another wonderful idea dear people in Brazil when you look at verse 6 can you just read out in Portuguese the first two words of verse 6 my friend Sergio okay verse 6 12 6 can you just translate the first word passou passou just passed exactly and I will tell you something very important which you don't know when you don't know Hebrew just to give you another pearl just to give you another explosive fireworks in order to fascinate you in Hebrew it reads now you have really really to understand the Hebrew language because if you don't understand Hebrew you don't understand the basic idea the revolutionary idea of what Abraham did in Hebrew it says is a very theological term in the Hebrew language means to go beyond frontiers to go beyond limitations to cross the limitations so when it reads here when Abraham passed the country went from one place to the other it sounds to Christian people who miss the Jewish understanding the Hebrew language very banal very superficial very unspecific but if you read Hebrew you understand that there is a whole world of message behind because when it says you know that this term means to do something which is absolutely innovative you go beyond your limitations please write that down people and you also Sergio is a very theological term in Jewish thinking let me repeat it for you for your future sermons in Brazil in your community in Sao Paulo is a very very profound Hebrew term which does not only mean I go from Sao Paulo to Rio and from Rio to wherever in Brazil to Brasilia just going for one place and discovering a new place just going making a big trip all over Brazil one day this is not the meaning Abraham was not a hiker he was not just walking around the country in order to discover the beauty of the country Abraham was going explicitly to new places because he wanted to quit his old mentality he wanted to quit his old homeland and to get to know the new country that's why he went he quit he was he was what you call that he was crossing that's the right word in English he was crossing one place in order to get to another place and Shem Zichem and Elan Marais are highly important places where the Jewish history took place the Jewish history of our forefathers Abraham Isaac and Jacob was primarily focused on Shem Zichem nowadays nowadays it's in the occupied territories by the Palestinian authority but at that time it was a very holy place for the Jewish people Hebron Zichem Shem and Delon Marais were highly important settlements of Jewish life in the new land so these places were all rediscovered newly discovered by our father Abraham who quit everything else and he wanted to show the people I'm willing to start something new I want to spread the idea of monotheism to a new place so Abraham was not only let's say a visitor to Canaan just a new curious person who wants to discover new territory Abraham was filled was instilled with a message he had a mission to spread the new idea of the only God and that's why it says which means that he was leaving behind Sergio he was leaving behind all his old things at the age of 75 well we are are finish and one of the things that he said now was very cool that the verb yavor that is used in 12 6 is extremely teológico and it's true for you to have curious to think it's a interpretation kabbalist it's not it's it's this verb aparece in various places is this interpretation the midrash yeah exactly this is the midrash and you can say also traditional you can say traditional jewish understanding not only midrash but you can say the literal the literal understanding of this term is so unique is so standardized that every jew who meets the word in any context not only with abram knows that there is a religious connotation to it which is far beyond the mere superficial understanding of it yeah just to give the people some known reference that they know what the midrash because we talked before about the midrash midrash então assim é um conhecimento que está no midrash mas é tradicional judaico e não é só um tradicional judaico na verdade quando você pega os dicionários teológicos o teologisches Wurter Wurts Alten Testament e teológicos você vai ver esse campo semântico que é um campo de espectro religioso e aqui ele leva atenção e esse é o muito legal da exegés judaica que assim ali Abraão não estava simplesmente passando pela terra dos cananeus ele estava indo passar por um lugar ele estava deixando para trás o que ficou no seu pensamento anterior ele estava mostrando que estava disposto a deixar a sua idolatria o politeísmo deixar tudo o que fazia de Abraão o que ele era até aquele momento para que ele pudesse ser alguém novo dentro do pensamento judaico toda vez que um judeu encontra esse verso lê esse verso e encontra esse verbo ele basicamente vai entender dessa maneira quando ele se refere a si mesmo e ele tem que entender também no pensamento judaico todos nós entendemos que é nós pertencemos não é Abraão fez não Abraão eu fiz em Abraão quem saiu do Egito não foram os antepassados nós saímos do Egito e todas essas essa sensação de pertencimento faz com que um verbo aplicado a Abraão e a vor aplicado a Abraão também tem que ser aplicado a mim tem que ser aplicado a todo o povo judeu isso é um convite então de Deus para abrir o coração que foi o que fez para Abraão e deixar o que para trás ficou aquilo que Paulo que lá em acho que é Hebreus não me recordo agora mas aquilo que nós encontramos o que nós encontramos do passado o que quer dizer isso do passado o passado ficou no passado nós temos que olhar para frente só olhar para frente para ser algo novo nós precisamos avor ou seja transpassar deixar para trás passar os limites ter ousadia este é um muito interessante conhecimento este é um muito interessante conceito sobre este verb eu disse para as pessoas que estamos quase terminando nossa entrevista por hoje porque este sessão tem has went a lot of more time than you asked us to be. We have passed a half hour of our time. So we are going to have another one, okay, in the next month, and another one on July, and a lot of new conversations, new sessions of conversation. I did appreciate the time that we had. And please tell the people, you can always address me through internet. Give the people my email address, uvalapide at gmail.com. And if people can talk and write to me in English, everyone in Brazil is highly invited to contact me through mail. Y-U-V-A-L L-A-P-I-D-E at gmail.com. I will send it to you now, and you can spread it during the broadcast once you are loading it up into the YouTube. Please, every Brazilian people, every friend of Sergio Montero, who speaks English or French or Spanish or Hebrew even, or German, please feel free to contact me because I love people who address me via email. I am responding to every letter from all over the world. So please, if you have questions, and I'm sure you have questions, you should have a lot of questions about this very condensed exegetical work of this very condensed of this very condensed sermon I gave you. Please contact me through email. Is this one? Ah, wait a moment. Let me just read it here. Let me just read. Y-U-V-A-L-L-A-P-I-D-E at googlemail or gmail.com. gmail.com. Okay. Wait a moment. I give you also my WhatsApp. Just write down my WhatsApp number. Yeah, sure. 0-0-4-9-4-9-4-9-1-7-6-1-7-6-1-7-7-7-7-7-9-11. This is my international WhatsApp account and you can address it all over the world. Okay, pessoal. Se vocês falam, conseguem falar em inglês, espanhol, em francês, ou alemão, ou hebraico, esses são os contatos do professor Lapire, do professor Lapire. 9, 6, 8. Wait a moment. 1-7-6-9-6-6. Have you read that? Write that down? 1-7-6-9-6-6. 1-7-6-9-6-6. What is this? 8. Let's do again. 0-0-0-4-9-1-7-6-9-6-6-7-7-9-11. 9-11. That's right. That's it. And please transfer, please transmit this to all your people. When you meet the people on Shabbat, when you meet the people on Friday night, whenever you meet them, tell them Yuval Lapid. Dr. Lapid is very, very interested in receiving questions and commentaries and praise, whatever you want to, from Brazil. Because I've never ever corresponded with people in Brazil. So that's why I'm very, very eager to receive, to get fresh news, fresh emails and fresh WhatsApp news from Brazil. Ok. Pessoal, então assim, você que tiver curiosidade, se quiser conversar com o Dr. Lapid, ele é uma pessoa muito acessível. Vocês viram aí, receberam aí na tela os contatos dele, e-mail e o telefone, o WhatsApp dele. Ele é uma pessoa muito gentil, extremamente alegre. Vai falar com vocês, vocês podem falar em inglês, em espanhol. A gente está fazendo aqui um curso, um refreshing de espanhol, francês, hebraico, alemão. Tá bom? Então dá pra conversar com ele de maneira muito tranquila. Nós ficamos ontem, conversamos uma hora, ontem. Hoje nós estamos conversando há uma hora e meia, e temos muito ainda a conversar. Nós vamos ter mais sessões, muitas entrevistas. Ele nunca se correspondeu com pessoas do Brasil, e ele está muito, ele está desejoso de estabelecer diálogo com pessoas aqui do Brasil que queiram dialogar sobre as raízes comuns da fé judaica e da fé cristã. A você que tiver curiosidade, converse com ele, ele tem muito conhecimento, ele sabe muito, conhece muito, e ele tem muito a passar pra vocês também. Essa primeira sessão foi uma demonstração rápida de como foi feita, de como é possível se fazer uma exegese espiritual, uma derachá, dentro do pensamento judaico. Vocês podem passar pra seus amigos também, ele autorizou passar pros amigos, pode anotar, mandar pra amigos que queiram saber mais sobre o judaísmo. Let me, let me, let me tell you something. I want to tell you something very important at the end. First, I thought I would talk about it with you personally. Let me make you a very provocative proposal. Next time, dear Sergio, senhores, I would like to ask you to do the following, because I want to, I want so much to convey more, more insight and more inspiration to you people. I would like to proceed as follows. Next time, ber esrat Hashem, God willing, I would like to talk uninterruptedly one hour, and I would like you to ask someone to write down the translation while I'm talking. You know what I mean? There is a special technique, because I want to, to save your voice. I would like to do it very, to professionalize it. I'm talking, and while I'm talking, you will have subtitles, subtitles, for my friends in Brazil. So that's why I'm asking you, and my Brazilian friends, maybe there are some translators there, some certified translators, who would like to translate my English while I'm talking into subtitles beneath my picture, my photo while I'm talking, because I think this is more easy. This is easier for you and for Sergio Montero, because you don't have to interrupt. You don't have to interrupt, and I don't have interrupt. So that's why I make a proposal next time. I will give you a very, very profound, continuing, very profound analysis on Abram and the Holy Land, one hour sharp, and one of your friends will produce subtitles after my speech and present to the public in Brazil, because I think this is much more efficient, Sergio. Yeah. Another thing that we can do is just to have, to see a software that can allow us to have the simultaneous translation without your, without you, your, without interrupting you. That is a lot. We are studying how to do that. But we, and this is a provocative thinking. So we're going to pursue a better way to do the next interval. Please, dear, I can say it again, dear wonderful, Sergio. Talk to your people in the community on Shabbat. Please talk, and I address you, all of you. If somebody volunteers to translate my speech next time, a one-hour speech, and write the subtitles beneath the picture, it will be much easier for the pastor, Sergio, and for all of you, because you can listen to Professor Lapid uninterruptedly. I think this is more efficient for you to understand what I have to convey to you. And this is the way you do it internationally. You know, when Mr. Bolsonaro, Jairo Bolsonaro goes to Israel or to the United States, or when Donald Trump comes to Brazil, normally you also have the subtitles beneath the picture. So in order to help you, I would suggest somebody volunteers and writes the subtitles while I'm talking live during the session. The problem, yeah, let's see how we can do that, because I have a lot of people here that work with translation, and they have the right equipment, equipment as well. Exactly. Please, please talk to the people. And I really ask all the people in Brazil, in Sao Paulo, please talk to Senor, to Senor Pastor Sergio, and offer you voluntary work, because I want to professionalize my speeches. I want to give you more and more nectar. I want to give you more serious meaning and wonderful, excellent, excellent nutrition from the Holy Bible. That's why I think, please help Sergio to translate it through subtitles. Okay, but as we talked yesterday, you're going to refresh your Spanish so the people can understand when you talk Spanish. I know that you can, Mr. Yuval. I know that you're a very smart guy, so you can speak Spanish as well. Okay. I think, I'm sure I can refresh my Spanish. Just give me some time. I studied French. I studied French. I can read it fluently, but give me some time to get adopted to the French. I'm sure next year I can speak to you in French, in Spanish, but it will take... Are you good at French? I can speak in French if you want to. No, Brazilian, I just feel good in Portuguese and sometimes in Spanish. But anyway, I would like to thank you for your time, for your excellent personality, for your availability. I think that we have a lot of things to discuss as well. The first we have to professionalize as well. Yes, this is true. And the next one, we're going to have some more insights into the Hebrew text. And then we have a lot of new insights in the new interview. Then we can go into a good and French discussion as well. If I can get some people to translate, it would be great because I can focus on your content, not to translate it, but to ask questions as your speech goes. Okay? Yeah. Exactly. Let's just finish with a wonderful prayer. I would like to finish with a wonderful prayer. Yeah, for sure. I have to ask you. Good morning. Oh, she, Anna, I don't know she Oh, she, Anna, I don't know she From the psalm, it's from psalm 118, this is the day God has created. Let us rejoice and be happy on it. Let us trust the Lord. Let us hope for the Lord. And let us deepen our faith in our common Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Thank you very much. Muito obrigado a você que assistiu. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Que o eterno nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esteja na tua vida, hoje e para todos sempre. Amém.